Seis meses de guerra na Ucrânia. O que parecia ser uma operação relâmpago resultou em uma guerra clássica sem sinais de que vai terminar em breve. As duas partes têm sofrido grandes perdas humanas e materiais, sem que nenhuma pareça disposta a um cessar fogo ou a diálogos de paz. Os ucranianos travam o que chamam de uma luta existencial para defender a nação, considerada por Vladimir Putin uma falácia histórica. O presidente da Rússia apresentou o conflito como parte da resistência à expansão da organização do Tratado do Atlântico Norte, o que torna inaceitável qualquer noção de derrota. O apoio da Europa e dos Estados Unidos, com armamento e inteligência, tem permitido às forças ucranianas resistir se não deter o avanço russo no Dombáss e na costa do Mar Negro. Mas esse ritmo também tem possibilitado à Rússia consolidar as posições nestas áreas, apoiando-se certamente em uma presença militar fortalecida na Crimeia desde a anexação da península em 2014. A eminente chegada do inverno vai colocar à prova a determinação dos ucranianos, especialmente se sofrerem restrições severas no fornecimento de energia e mais pessoas forem forçadas a abandonar as casas. A Rússia parece decidida a pagar o preço de uma longa guerra de desgaste. Os aliados ocidentais da Ucrânia têm tentado estrangular a economia russa e reduziram drasticamente as compras de petróleo e gás, com sanções que restringiram as importações de produtos russos e obrigaram muitas empresas a deixar o país. Apesar disso, as receitas das exportações da Rússia cresceram desde o início do conflito. Se a guerra adentrar o inverno e o ano que vem, o futuro vai depender da manutenção do apoio ocidental à Kiev, sujeito ao impacto que o conflito tem causado nas famílias na forma de uma inflação elevada. Mas se a ajuda continuar e nenhum erro grande for cometido, a vantagem militar russa pode diminuir, o que prejudicaria Putin antes das eleições presidenciais de março de 2024.